Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo aqui pessoal vai ser um vídeo diferente é um vídeo de agradecimento, eu estou até com uma filhinha aqui porque eu sou muito esquecido então eu quero falar de todo mundo aqui, minha esposa também aqui, eu quero agradecer a minha esposa aqui que muitas vezes foi cameraman também né, ficou até em cima de telhado para fazer filmagem aí pessoal então aquilo que você sempre compartilha aí, comenta, curte aí, só quero agradecer a todos que fizeram isso e também quero agradecer a todos os canais parceiros também que eu fiz esse ano aqui vou falar o nome de cada um aqui, o canal do Sol e Silício do Samuel, o canal do Drop Solar da Laís e da Ana o canal da Energia Fotovoltaica, Elétricacia do Alex Lima, William São Gonçalo e o canal Só na Prática do Jardelson e Só na Placa de Moisés então agradecer a todos aí também que compartilharam, ajuda aí, a gente sempre está ali comentando né, um com o outro aí quero agradecer também a todos que fizeram o curso, também os projetos né e também quero falar, quero agradecer dos vídeos que vocês mandaram para a gente aí né pois é, pois é, eu agradeço, esqueci a minha parte é minha, não é dele não ela está roubando o meu assento aí no pessoal eu quero agradecer a todos que participaram, mandando seus vídeos confesso que teve gente que ficou até meio assim, não porque meu vídeo é pequeno mas pelo contrário, o seu vídeo por ser pequeno, o seu projeto por ser pequeno, a sua ideia por ser pequeno mas se você tiver uma criatividade, termina você sobressaindo dos grandões então eu quero agradecer ao do vídeo pequeno que mandaram, dos seus projetos pequenininhos aos grandão, que teve cada um imenso que tiveram aqui, que eu fiquei impressionada com a criatividade de vocês tá então eu agradeço por vocês terem mandado e ter ajudado nessa minha ideia porque as minhas ideias só vem assim na loucura de última hora pois é pessoal, e às vezes, às vezes eu estou sempre a ver conversando com elas acerca de alguma ideia até fazer vídeo também, e acaba ela fazendo a ideia melhor então eu vou mais por ela do que por mim, entendeu? então eu quero agradecer a todos que mandaram que 2020 pode continuar mandando que a gente vai receber com muito carinho recebendo as histórias de vocês, como foi que comprou se deu bem, se não deu e também quero agradecer também ao meu esposo também pelo carinho que vocês tem por ele, tá? que sempre estão ali curtindo o canal dele tá sempre dando força então eu agradeço a vocês pelo carinho que tem por ele porque eu sei, é o que ele faz pra ele tá onde tá hoje, né? ele se esforça muito, então eu agradeço a vocês pelo carinho que tem por ele pois é, é feito o povo diz, né? quem trata um filho bem de uma mãe, você ganha os pais, né? ganha os pais, então é a mesma coisa, né? tratou bem meu esposo, ou tratou bem a esposa dele então tá tratando bem a ele então eu agradeço a todos vocês pelo carinho, né? e que esse ano que vai vir chegando que chegue com muita saúde, né? muita paz, que Deus continue abençoando vocês que é isso, é o principal, né? não é a gente ganhar dinheiro, essas coisas é a gente ter Deus no coração ter paz na vida da gente que o resto não vai conquistando com o tempo, né filho? é sim, rapaz, vem só sabe falar ou sabe? olha, pessoal, também esse ano que vai se iniciar o ano de 2020 eu quero falar aqui uma novidade aqui para o canal, para quem já é inscrito e também outras pessoas que irão chegar aí para se inscrever ainda no canal é que esse início desse ano eu não só vou falar do sistema off-grid mas sim do on-grid também em detalhes pois esse ano eu estou montando um sistema on-grid também aqui na minha casa então o meu pai me ajudou bastante aí em comprar os equipamentos cadê a zoada de palminha, né? o pai dele entrou junto com a gente nessa causa e ele está botando um fé nisso tudo então ele decidiu então vamos é vamos se reunir vamos colocar isso também, então vai ser legal o ano de 2020 vai ter muito vídeo engraçado muita coisa bem legal que vai ter aí para vocês que tem um grid, né? vai ser bem legal a experiência de ter os dois na casa tá bom, deixa eu falar então esse ano que vai se iniciar vai ter vários vídeos aí eu vou até mostrar alguns detalhes do meu sistema que eu vou montar, né? algumas... algumas... vídeos, né? mostrando como fazer aquele sistema, né? então vai ser um canal voltado agora para o sistema tanto on-grid como off-grid já é, né? só que vai ser um pouquinho mais assim falando sobre o on-grid agora porque eu vou ter ele aqui na minha casa então eu vou falar com mais autoridade do assunto na parte de on-grid e também, pessoal outro detalhe também que eu quero falar aqui é que várias pessoas às vezes sempre as pessoas que se inscrevem no canal tem muitas pessoas que se reclamam que às vezes não chega notificação para aquela pessoa então eu vou deixar aqui também na tela final e também na primeira na primeira descrição aqui desse vídeo um link para se caso vocês quiserem deixar o seu e-mail porque quando eu for postar esses vídeos assim de vez em quando eu vou estar postando também lá no e-mail então não tem como você perder os vídeos, né? então vai ficar aqui na descrição desse vídeo um link na primeira descrição desse vídeo aqui um link para que você possa deixar seu e-mail para receber as novidades aqui e não perder mais nenhum vídeo ok, pessoal? então um Feliz Natal para todos vocês e um próspero ano novo e que o ano de 2020 tenha muita saúde e muita paz para todos vocês é muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender tchau, tchau pessoal até 2020 tchau, tchau 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 tchau